A Associação da Califórnia está recebendo da Prefeitura de Mirante uma importante ferramenta para a agricultura familiar. Eu nunca esqueci da Califórnia. A Califórnia tem uma semente que eu me orgulho muito, de ter lavrado a primeira ata de fundação da Associação de 1991. E eu me orgulho de ter sido um dos contribuintes para que esse assentamento pudesse ter pessoas proprietárias, donos dos seus lotes de terra, para trabalhar. Como responsável pela comunidade, como vê a importância desse equipamento? Eu vejo muito importante. Num assentamento desse, que era um dos lugares mais carentes do nosso município. Então, chegou essa importância em nossa mão agora para ajudar na agricultura, em fins em tudo. Eu não posso jamais deixar de agradecer nosso deputado Valdendor Pereira, Zé Ramundo, nosso governo Rui Costa e também nosso herói. Só Deus para agradecer melhor do que nós. O senhor, como tesoureiro da Associação, como vê a importância desse equipamento? É muito, para mim, é uma coisa muito importante a gente receber esse equipamento. Sobre a agricultura aqui do nosso assentamento, é muito importante. E em nome de todos os associados, 54 associados e 89 famílias, eu queria deixar aqui os meus agradecimentos. Seu Manoel, o senhor, como morador antigo aqui da comunidade, já havia recebido algum benefício tão bom quanto esse? Não. Agora chegou esse trator. O fendeu desse aí vai ser muito bom para nós. Quero agradecer aí a gestão do nosso prefeito, né? E parabenizar os deputados, que foi emenda parlamentar deles. E assim, agradecer por sempre estar fortalecendo a agricultura familiar no nosso município. Boa tarde, né? Eu gostaria de agradecer o prefeito, juntamente com os deputados, né? Por esse implemento. Isso vai ser de uma importância extrema a essa comunidade, né? Que vai servir os nossos agricultores. E com isso, a gente só tem que parabenizar o presidente da Associação Clóvis e todos os alunos que estão envolvidos nesse projeto que vai ajudar demais a nossa comunidade. Isso aqui foi uma reivindicação da comunidade. E nós fizemos uma reivindicação do deputado do Valdenú e Zé Raimundo. E graças a Deus o equipamento está se aí agora para ser usufruído pelo povo, né? É o fortalecimento da agricultura familiar. Esse é o nosso êxito maior de fazer o homem do campo ter um conforto maior na hora de executar os seus trabalhos. Então, muito obrigado. Desculpe pela emoção, mas... Prefeitura de Mirante, o futuro a gente constrói!